Eu até entendo o que você tá sentindo. Não vem me dizer que entende o que eu tô sentindo. Eu perdi... Eu perdi a Gwen. A minha. Ela era a minha MJ. Eu não consegui salvar ela. Gwen. Eu nunca vou conseguir me perdoar por isso. Aqui. Precisa disso. Vai fazer inimigos. Pessoas vão se machucar. Até as mais próximas de você. Peter. Eu sei que as coisas estão complicadas ultimamente. Eu sinto muito por isso. Eu entendo como se sente. Todos achamos que somos imortais. Nós temos que nos sentir assim. Mas o que faz a vida ser valiosa é que ela não dura pra sempre. O que a torna preciosa é que termina. Respira. Mas eu segui a vida. Eu tentei... Eu tentei seguir. Tentei continuar sendo... O amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Porque eu sei que é o que ela ia querer. Meu desejo é que vocês... Se tornem... Esperança. As pessoas precisam disso. Essas coisas direcionam a nossa vida. Elas fazem de nós quem somos. E se alguém está destinado à grandeza... É você, filho. Mas em algum momento eu... Eu parei de segurar a força. Gwen. Eu quero que me prometa uma coisa, tá legal? Então... Deixe... Gwen. Fora disso... Eu quero que me prometa. Prometa pra mim. O Papa... Eu não posso viver sem você. Fiquei raivoso. Fiquei amargo. E eu não quero que você... Acabe que nem... Que nem eu. Você tem um dom. Você recebeu um dom, Peter. Você deve algum dos seus dons. Você tem poder. Se você puder fazer coisas boas pra outras pessoas... Tem a obrigação moral de fazer essas coisas. Essa é a questão aqui. E com grandes poderes. Não tem escolha. Vem grandes responsabilidades. Responsabilidades. E saiba que onde quer que eles o levem... Estaremos sempre aqui. Você é meu herói. E eu te amo. Vai ficar tudo bem. Lutem pelo que importa pra vocês. Não importa o que aconteça. Porque mesmo que fracassemos... Existe maneira melhor de viver? Você tem alguém? Não. Eu não tenho muito tempo pra... Vida de Peter Parker. E você? Ah... É bem... Complicado. Eu entendo. Vai ver se não é pra gente mesmo. Ah... Não tem que desistir. Demorou, mas... A gente fez dar certo. Eu e... A MJ. Você tem que se esconder. Não, não posso fazer isso. Mas você precisa. Por que que... Por causa da noite passada. Daquelas pessoas na ponte. Aquela coisa que tava atacando... Teria matado elas. Quando consegue fazer as coisas que eu consigo... Mas não faz. Não, meu filho. E aí, coisas ruins acontecem? A culpa é sua. Qual é seu nome? Homem-Aranha. Não cabe a você. Talvez sim. Então, eu quero ajudar os outros... Fazer sua parte. Tornar o mundo um lugar melhor, é isso? Peter, sempre falamos de honestidade. Igualdade. Justiça. Muitas vezes eu esperava que... Tivesse coragem... Pra trazer esses sonhos... Para o mundo. É fácil sentir esperança... Num dia lindo como hoje. Mas haverá dias escuros pela frente também. Dias em que se sentirão sozinhos. E a esperança será mais necessária do que nunca. Todo mundo adora um herói. As pessoas fazem filas para vê-los... Para gritar seus nomes. E daqui a uns anos, eles contarão... Como ficaram na chuva durante horas... Só para ver de relance... Aquele que ensinou a continuar acreditando. Não importa se as coisas são difíceis... Ou se vocês se sentem perdidos. Devem prometer. Que sempre vão ter esperança. Você tá bem? Mantenham ela viva. Eu tô bem. Temos que ser maiores do que o que nos faz sofrer. Tá tudo bem. Você tá bem? Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Quando olhamos ao nosso redor... Vemos todas as pessoas que fizeram de nós quem somos. Cara, isso é tão maneiro. Eu sempre quis irmãos. Eu sou chato comparado. Não, peraí. Volta um pouquinho. Você se acha chato? Porque não é. Você é espetacular. Aceita um elogio um pouquinho. Tá, tá, claro. Eu aceito. Você é espetacular. Eu vou aceitar. Obrigado. Eu sei que parece que estamos dizendo adeus. Então a gente se vê, né? Mas levaremos pedacinhos uns dos outros pra tudo o que fizermos a seguir. Pra nos lembrarmos quem nós somos. E quem deveríamos ser?